Os eleitores romenos da Diaspora fizeram cair dois ministros dos negócios estrangeiros entre a primeira e a segunda volta da eleição presidencial. Em causa estão os problemas na organização do voto no estrangeiro que deixaram milhares de cidadãos impossibilitados de votarem. Teodoro Melecanu, que chegou ao cargo há apenas uma semana, lamentou o sucedido, pediu desculpa aos romenos que vivem no estrangeiro e demitiu-se. O anterior titular da pasta, Titus Korlatian, também tinha sido obrigado a demitir-se no dia a seguir à primeira volta do escrutínio presidencial. Tanto um como o outro se defendem, invocando uma lei que impede a multiplicação das urnas de voto, tal como exigiam os cidadãos da Diaspora. 400 mil dos mais de 3 milhões de eleitores romenos vivem no estrangeiro. Vários milhares não puderam votar nesta eleição presidencial. O descontentamento exprimiu-se junto às delegações diplomáticas romenas, um pouco por todo o mundo. E aí E aí